Sério. Mas assim, o que não é ruim, o que não é ruim. Mas jaqueta da Louis Vuitton, do nada. Sabe por quê? Vamos lá. Jaqueta da Louis Vuitton, fala aí mais coisa. Prada, o que mais? Gucci, Patum, Trajada. Tá foda. Yves Saint Laurent, alho. Perfume da Versace. Rolex, o caralho. Cartier num pulso. Suprem, Jordan. E o caralho. De repente, um cigarro duvidoso. Um cigarro duvidoso. Pode ser tabaco, pode não ser. Alguém pagando um boquetão. Alguém pagando um boquetão. Dentro da Porsche? Dentro da Porsche. Beleza, tô aqui. E ela vindo no balanço. Calma, calma. Uma mão no volante. Calma, garota. Calma, garota. Eu tô dirigindo, calma aí. Como que é a mão no volante? Automático, pra me facilitar. Lógico. Isso aqui é bagulho de otário, né? Já foi. Marcha, marcha. Passou, né? Fica pra trás. Já foi. Porque tem uns caras que é preso nisso, né? Não, eu gosto de sentir o carro.